Depois do agachamento, pode dar uma dorzinha ao final do exercício ou depois que o corpo esfria. O que fazer para evitar essa dor? Você pode fazer compressas geladas. Então, você pega aquelas bolsas de gel, deixa no congelador por algum tempo, ela não vai congelar porque ela é em gel. Você vai pegar um paninho bem fino. Você vai colocar sobre a região das suas coxas e vai fazer as compressas com essa bolsa de gel gelada. E isso vai fazer um efeito e você não vai ficar com dor no dia seguinte. Então, você vai ficar com dor no dia seguinte. Você vai ficar com dor no dia seguinte.